DJ, eu quero ver só isso, eu sou o meu amigo, todo mundo vai, eu disse quem é seu namorado vem, ou pra ele comigo, quem é seu namorado vem, eu sou o nosso amigo, pra ele comigo, meu meu gritinho da galera de Caixada do Norte, eu quero ver só isso, eu sou o seu namorado vem, ou pra ele comigo, quem é seu namorado vem, eu sou o meu amigo, todo mundo vai, eu disse quem é seu namorado vem, eu disse quem é seu namorado vem, eu disse quem é seu namorado vem, eu disse quem é seu namorado quem quiser, eu sou o meu namorado, eu fico com você, eu vou te dar amor, era o que me deu, eu fui me dito você é muito mais, ele é bem demais, não tem condição, deixa esse rapaz você é muito mais, não tem condição, deixa esse rapaz, mas sai do meu namorado vem, eu sou o namorado vem, eu sou o namorado vem, eu sou o namorado vem, eu sou vocês eu sou o namorado vem, 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 eu sou o namor Olha lá, vamos lá, vai te ver, ela de rodada desse cara Me dá vontade de vencer, por dentro do meu céu E trabalha em toda noite pra sua casa E ele vai assustar você, se você quiser Me escuta na hora, eu fico com você Eu vou te dar, oh, é algo que me perdoe de ti Você é um lugar, ele é de demais Vou passar por sua vista Você é um lugar, ele é de demais Eu vou te dar, oh, é毎o o céu Eu vou te dar, oh, é algo que me perdoe de casa Eu vou te dar, oh, é algo que me perdoe de casa E ele vai assustar você, se você quiser Eu vou te dar, oh, é algo que me perdoe de casa E ele vai assustar você, se você quiser E me emociona uma joia E me emociona uma joia